Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo certo, Rogaz? Bom, Bruna. Muito bom. A gente vai falar aqui um pouco sobre Open Insurance hoje. Na verdade, a gente vem falando desde o ano passado sobre Open Banking, mas recentemente o Open Insurance, sistema aberto de seguros, teve alguns avanços, anúncios de conselho, diretriz lançada, cronograma. E tanto o Banco Central quanto a Psuzef passaram a falar em um projeto de Open Finance, um pouco a partir disso. Então, a gente está vendo ali um cenário de transformação constante, rápida, que a gente precisa acompanhar sobre esses movimentos de abertura do sistema financeiro. Pode ser Banking, pode ser Insurance, mas virtualmente é uma abertura do nosso sistema financeiro. Começando pelo Open Insurance, que é um assunto que a gente ainda não falou aqui no podcast, mas a gente fez um webinar sobre finalzinho de julho. Acho que vale dar uma explicada, né? O que ele é, como ele funciona, se ele segue os mesmos princípios do Open Banking, para a gente poder depois fazer uma discussão a mais de qual é essa trajetória que a gente está seguindo aí com a abertura do sistema financeiro? Ah, ele segue sim, né? No final das contas, a lógica é muito parecida. É uma lógica de você tentar, de alguma maneira, empoderar os consumidores de serviços de seguros, e aí outros serviços correlatos, de defesa complementar, né? capitalização, para eles poderem compartilhar a informação com instituições que também estão autorizadas, credenciadas pela SUSEP. A lógica é operacionalizar e padronizar esse compartilhamento de dados, garantindo segurança e privacidade, para que você consiga, de alguma maneira, começar a receber algum tipo de serviço produto de outras instituições que você estava de origem. A lógica é muito parecida do Open Banking, também esse compartilhamento precisa do prévio consentimento. A lógica do prévio consentimento observa os mesmos parâmetros de manifestação livre, informada, prévia, inequívoca, e também a limitação desse consentimento a finalidades determinadas. É parecido, bem parecido mesmo. Está dentro do mesmo ambiente, do mesmo ecossistema, né? De você fazer isso. A lógica é que você consegue, no setor de seguros, a partir daí, ter, mesmo a partir de dados de dispositivos móveis, que vão ficar monitorando os bens segurados, desconto maior para o cliente, para o consumidor, que, de alguma maneira, se demonstra mais cauteloso. É uma lógica mais macro de você conseguir reduzir o risco, trazendo maior certeza sobre o perfil daquele determinado cliente. E aí, vários serviços vão surgir, né? A gente está imaginando que os primeiros sejam os agregadores, para você poder ter uma visibilidade de todos os seguros contratados, você conseguir integrar isso com a sua conta bancária, e mesmo que você utilize provedores diferentes para cada um dos tipos de produto, então você tem maior visibilidade sobre isso. Consequência prática, a partir disso, maior competição. O primeiro delas é uma lógica. Vários comentários nessa direção, né? Porque você começa a mudar o eixo do mercado, muito focado em oferta, para você focar em demanda, né? Para você ter o tipo de serviço, e, consequentemente, também mais eficiência alocativa, para você saber qual é o preço certo para cada categoria de consumidor, dado o produto. E tem gente dizendo que, inclusive, o perfil do tipo de benefício que vai surgir a partir do Open Insurance pode ser até maior do que o Open Banking. Não só porque a análise de dados é um núcleo mesmo do produto, de serviço securitário, né? Então, o potencial de disrupção pode ser, quem sabe, até maior. Como o outro lado também, é o próprio perfil da demanda que você tem hoje em dia. Dado que a lógica do custo, de você ter uma pólice de insurgis também, decorre muito de incerteza sobre o futuro, naturalmente, pessoas de alta renda têm um preço de reserva maior, então ela aceita esse custo maior, esse preço maior para contratar o seguro, e se prevenir contra essa incerteza. O que você pode fazer, na verdade, quando tendo mais dados, reduzir essa incerteza e você conseguir reduzir o preço. E, com isso, você consegue nivelar o preço da forma mais correta e ampliando a base. Então, você muda muito a essência do modelo de precificação de seguros e, consequentemente, você pode ter aí um movimento de inclusão financeira. E aí Legenda por Sônia Ruberti